Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a chegada de caças F-15C dos Estados Unidos na Ucrânia, aeronaves que serão empregadas num grande exercício militar aéreo a ser realizado naquele país. Com as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia atingindo níveis perigosamente elevados, a presença de caças F-15 naquele país não ajudará nada a melhorar as relações. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Em 2014, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych, um grande aliado do presidente russo Vladimir Putin, foi deposto em meio a grandes revoltas no país. A oposição acusava Yanukovych de firmar acordos secretos com a Rússia, facilitando negócios fraudulentos e desvantajosos para o país em troca de subornos. Com Moscou acusando o Ocidente, principalmente a União Europeia, de estimular e financiar essas revoltas. E por isso, quando Yanukovych foi obrigado a fugir do país e se exilar em Moscou, o presidente Putin ordenou a invasão e a anexação da Crimeia, uma região que pertencia oficialmente à Ucrânia desde 1954. Ao mesmo tempo, a Rússia começou a armar e financiar separatistas ucranianos pró-russos no leste daquele país, dando início a uma guerra na região de Dombás, que já custou a vida de milhares de pessoas e que dura até hoje. Como era de se esperar, todas essas ações da Rússia empurraram a Ucrânia cada vez mais para dentro da esfera de influência do Ocidente, com o novo presidente ucraniano, Petro Poroshenko, tratando de firmar parcerias com a União Europeia para uma futura adesão, e principalmente com a OTAN, a maior aliança militar do mundo. De acordo com Poroshenko, o seu objetivo é que a Ucrânia entre como membro pleno da OTAN até o início da próxima década, reconhecendo que essa aliança é a única forma de impedir que o seu país seja desagregado pela Rússia, de forma direta, como o que aconteceu com a invasão da Crimeia, ou de forma indireta, como o que está acontecendo na região de Dombás. E toda essa aproximação conduz, obviamente, a exercícios militares conjuntos, uma espécie de teste de afinação como preparação para a entrada efetiva do país na aliança. E é isso que acontecerá agora em outubro, no âmbito do Clear Sky 2018, quando nove países enviarão quase mil militares e dezenas de aeronaves para bases na Polônia e na Ucrânia. E dentre os países que participarão nesse exercício está os Estados Unidos, que já enviou para a região alguns caças F-15C, pertencentes ao centésimo nonagésimo quarto esquadrão de caças, aeronaves estacionadas na base aérea da Guarda Nacional da Califórnia em Fresno. O foco desse exercício será na chamada interdição aérea, que envolve ataques contra alvos inimigos, que não representam uma ameaça imediata, como por exemplo, hubs ferroviários e pontes, com o objetivo de atrasar a chegada de reforços ou de impedir ações de recuo. O exercício também irá se focar no apoio de proximidade às tropas em terra, evacuação médica e cyberdefesa. Além dos caças F-15, os Estados Unidos participarão também com aviões de reabastecimento aéreo KC-135, atualmente estacionados na Polônia, e também veículos aéreos não tripulados como o MQ-9 Reaper. Com esse exercício, a Ucrânia se aproxima mais um pouco do Ocidente, um movimento que, como devem bem imaginar, irrita e preocupa profundamente a Rússia. Se você procura aquele presente legal, ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes, camisetas, pôsters, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente a Rússia. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente a Rússia. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente a Rússia. A CIDADE NO BRASIL